Bom, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pela presença de vocês, pelo convite também, e essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado. Aí me pediram o título de uma palestra e eu escolhi, então, a eletrônica e a automação nas aeronaves modernas. O que está acontecendo no Brasil hoje e no mundo? Assim como tudo está evoluindo muito rápido, as aeronaves também estão em uma velocidade bastante grande em termos de evolução. De uma forma muito rápida as coisas estão mudando. Então eu separei um pedacinho de um material aqui para nós conversar um pouquinho e para ver o que vai mudar também na aviação geral. Com certeza vem mudanças. Em termos de manutenção, de tecnologia que está sendo embarcada em cima da aeronave, a forma de como era feita a manutenção está mudando, não em termos de legislação, mas sim na forma de que você atua, interage com a máquina agora. Nós temos diferença já. E com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai chegar também para a aviação agrícola. Algumas mudanças já estão aí com vocês, em termos de máquina, de tecnologia embarcada. Outras ainda não chegaram, mas é só questão de tempo. Certo? Então fico à vontade para fazer perguntas. Mais um tempo que a gente separou para conversar com vocês. E vamos ver o que mudou aí em relação ao século passado ou às décadas passadas. O conteúdo do nosso programa, então. A evolução da eletrônica. O quanto que mudou em relação às décadas passadas. O quanto tempo que se levou para a invenção do primeiro dispositivo eletrônico, até o momento que a gente vive hoje, que cada dia tem uma nova tecnologia sendo disponibilizada para o mercado. A evolução dos produtos. Tratando-se de produto, a gente tem uma evolução muito rápida nos dias de hoje. Dá para ter um exemplo como nossos veículos. Lança-se um modelo. Esse modelo, às vezes, não é o campeão de venda como a empresa gostaria. E no mês seguinte já tem um modelo disponível para substituir esse produto. As aeronaves também têm passado por essas evoluções em termos de desenvolvimento. A validação de protótipos e a certificação de produto hoje é muito mais rápida que no passado. O desenvolvimento aumentou de forma muito drástica em termos de redução de tempo. A eficiência antes e depois da eletrônica, então, nas aeronaves modernas. Como é que era antigamente? Todas aquelas linhas de hidráulica, mecânica. E hoje, para quem tem contato, para quem já está inserido na aviação, que tem contato com a aviação de grande porte, sabe que se abrir os acessos de inspeção que nós tínhamos antigamente com toda a parte de hidráulica, cabos de comando, sumiu. Ficaram poucas tubulações de hidráulica lá e foram substituídos por fios condutores de eletricidade. Protocolos de comunicação que antes não eram embarcados, agora estão lá. Tecnologias como fibra ótica já são uma realidade nossa, já está voando. E nós aqui ainda estamos vendo o que vai mudar na aviação. Não, já está voando. A eficiência em voo. O quanto que a eletrônica, ela veio para mudar essa questão da eficiência em voo. O quanto que está sendo significativo para as empresas isso. Em termos de redução do consumo de combustível, por exemplo, nós temos uma redução significativa. Lá, cada tonelada de combustível que se economiza, isso pode ser a diferença entre a sobrevivência dessa empresa no final de um ano ou então a parada dela com as atividades na parte de transporte aéreo. A manutenção dos sistemas eletrônicos embarcados. Aqui em especial é onde nós vamos dar um pouquinho mais de atenção. Como a tecnologia evoluiu de uma forma muito rápida, não só no Brasil, como também em todos os outros continentes, nós estamos enfrentando aí uma falta de mão de obra nessa parte de manutenção, principalmente na automação. Seria no Brasil, no caso, aviônica. Formação de aviônicos. Falta técnicos especializados no mercado. Isso tem gerado aí um custo considerável para a empresa, atraso de voo e desconforto dos passageiros, muitas vezes. Na parte de aviação geral, onde já se encontra também toda essa automação embarcada. Às vezes há o cancelamento de um executivo para uma reunião por falta de mão de obra. Isso a gente acompanha todos os dias. Vamos discutir um pouquinho mais depois sobre isso. Instrumentos de teste e medição. Que hoje estão sendo empregados. Falar para um técnico de 1960 que chegar próximo de um avião e você consertaria o avião com o computador era coisa de ficção científica. Hoje é uma ferramenta indispensável. Então, mudou também até as ferramentas de teste e medição. Aqueles instrumentos, os quais eram a extensão do técnico, hoje já são obsoletos. Muitos ainda estão em utilização, mas grande parte deles já passa a ser obsoleto. Vamos ver também a parte de instrumentos. Inclusive, para quem tem oficinas, o pessoal me perguntou ontem, eu separei alguns equipamentos que são os mais utilizados, o que mais tem aplicação, o que mais está sendo utilizado pelas empresas de alta tecnologia. E, por fim, a gente vai dar uma olhadinha no setor de aeroespacial e defesa do Senai de São Paulo. O Senai de São Paulo tem um setor de aeroespacial e defesa e tem uma infraestrutura móvel e também uma parte fixa hoje. Vamos dar uma olhadinha no que o Senai de São Paulo já fez para suprir uma demanda específica do mercado. Então, começamos aqui pela evolução da eletrônica. Então, a invenção da válvula vem lá em 1904. Foi a primeira válvula que foi desenvolvida. O inventor aqui, John Ambrose, ele descobriu o princípio através de um tubo, com filamento, onde o efeito termiônico transferia os elétrons para o outro lado. Então, foi o primeiro dispositivo eletrônico que foi desenvolvido nessa época, em 1904. Até então, não existia automação embarcada em aeronaves. A coisa era tudo muito cedo ainda. Em 1947, observa-se que praticamente 40 e tantos anos depois, nós temos aí a invenção do primeiro transista, lá nos laboratórios da Bell, para os cientistas dos Estados Unidos. 1947, ou seja, durante 40 anos depois, veio o próximo componente eletrônico que tornou-se aí um dos diferenciais nas tecnologias modernas. 40 anos depois, ou seja, uma geração inteira de técnicos não tiveram tantas modificações e tantas atualizações durante 40 anos. Então, não havia necessidade de uma atualização todos os dias, que não é o caso nosso hoje. Hoje as coisas lançam, amanhã você tem que ir lá no portal da empresa, que é a referência em tecnologia, para ver se não tem uma novidade. Então, 40 anos, era praticamente uma geração de técnicos. Aí entrava outra geração, os filhos deles, aí sim vinha a atualização para seguir um novo caminho. Em 1958, inventado por dois cientistas também, junto com as empresas Texas Instrumentos e a Fire Shield, foi inventado o primeiro circuito integrado. Foi apresentado de uma forma paralela pelas duas empresas, onde que juntou aqueles transistores dentro de uma única pastilha de silício. E apresentaram a ele e estava funcionando. Bom, a partir daqui, nós estartamos uma corrida contra o tempo. A nossa vida mudaria a partir dali. A partir da década de 60, as coisas já não seriam mais o que era antes. O tempo que se tem para se atualizar já não seria mais o mesmo que nós tínhamos antes. Na atualidade, o que nós temos? Convergência de tecnologia. Em 1965, teve uma profecia lá por Mori. Ele disse que a cada 18 meses, os transistores, melhor, teriam uma quantidade de transistores 100% maior a cada 18 meses com o mesmo custo para o consumidor. Então, praticamente, ele dobraria a quantidade de transistores a cada 18 meses e com o mesmo custo para o consumidor. Ou seja, a tecnologia entraria em uma exponencial sem volta. Essa profecia que ele fez em 1965, na década de 70, se tornou uma realidade. E hoje, ela está aí. Aí, tornou-se uma lei de Mori. Assim como tantas outras, como Alessandro Volta, Kirchhoff e outras mais que a gente conhece. Com isso, veio a mudança muito rápida. E a complexidade dos sistemas aí dispararam também. Então, hoje nós temos uma densidade de tecnologia altíssima em qualquer produto que a gente pega na mão. Vou utilizar esse controle de PowerPoint. A tecnologia embarcada aqui é incrível. São milhares de transistores que estão aqui dentro. O que jamais se imaginaria é isso em 1950. Nas aeronaves não foi diferente. A complexidade, as mudanças que se tiveram lá e a densidade de tecnologia embarcada também seguiu a mesma lei de Mori. Pegando um exemplo prático, então. Aí que foge um pouquinho da aviação, mas só para a gente entender a corrida contra o tempo. O primeiro telefone, então, foi lançado em 1954. A Motorola lançou esse equipamento. O preço dele ficava em torno de quase 4 mil dólares. Era um preço considerável, né? Valor aí que não era tão de fácil acesso. Pesava-se 800 gramas, aproximadamente. Um equipamento pesado, chamado tijolo, né? Que nós conhecíamos na época. Tempo de conversação aí que ele possibilitaria para o usuário, se quisesse comprar um equipamento desse. 30 minutos e acabou. Então você tinha que ser rápido nas suas decisões. Você tinha que fazer uma ligação e tinha 30 minutos. Hoje, o mundo mudou. Aí veio os smartphones. Os celulares de alta tecnologia. Aí veio os circuitos integrados com milhares de transistores. A tecnologia que no passado era a microeletrônica, que já era uma inovação na minha época, lá em 1997, quando eu entrei para a eletrônica, já era o top da tecnologia, já foi embora. Já é coisa do passado. Isso é obsoleto. Quando a gente fala com outros técnicos da atualidade, eles dizem, olha, você conheceu a válvula? Eu conheci. Você conheceu o dispositivo tal, que era da microeletrônica? Isso não se fabrica mais. Isso é obsoleto. E não é tantos anos assim. Fazem 20 anos. Ou seja, aquela primeira corrida contra o tempo que nós tínhamos, de 40 anos, passou para 20 já nesse primeiro momento. O que era de 2000, hoje já não é mais. A densidade de componentes e a densidade da tecnologia embarcada nos nossos telefones celulares agora é outra também. Já não é mais aqueles componentes que você consegue ver. Nem com lupa se dá para se ver mais. Somente máquina consegue aplicar os componentes lá no local. Reparos, então, ficou quase que impossível. Você já não tem mais muitas ferramentas para conseguir mexer com isso, por mais que você tenha habilidades. Então, algumas coisas a gente consegue, a outra virou descartável. Dado a densidade da tecnologia e a quantidade de componentes embarcados num espaço tão pequenininho. Na parte de comunicação, o primeiro rádio militar, lançado no ano de 1943, a faixa de frequência ficava em torno de 8 MHz só de banda, que você poderia utilizar, de 40 a 48 MHz. 41 canais somente. 25 horas de operação. Pesava aí aproximadamente em torno de 15 a 17 a 18 quilos, de acordo com os acessórios que você carregava. Então, o militar tinha que levar esse trambolho nas costas, né? Todo esse peso aqui. E ele precisava aí de um tempo de aquecimento, dada a tecnologia que estava embarcado nele, valvulada ainda, de 10 minutos. Então, imagina-se dentro de uma situação onde você está numa guerra e você tem que achar um local para esquentar o rádio agora para poder conversar com alguém, para chamar reforço. Então, era uma tecnologia extremamente limitada, né? Você não tinha muitos recursos. Hoje, a Thales produz um equipamento com a mesma finalidade. Frequência já aumentou aí consideravelmente o primeiro modelo, com peso muito menos, bem mais reduzido, melhor. Potência de saída de rádio frequência em 5 watts, já alcance de várias milhas, o que antes não se tinha, antes era centena de metros. Já tem uma convergência também de tecnologia. Então, você tem GPS integrado, agora já faz as duas coisas, você se comunica e também se localiza no espaço. Tudo no equipamento muito menor. Se pensar na parte dos veículos. Em 1886, tivemos o primeiro veículo para uso pessoal. O preço, na época, aproximadamente mil dólares. Potência eram quatro cilindros, lá que geravam mil cavalos, desculpa, mil cilindradas, e tinha dois terços de HP de potência. extremamente limitado, em termos de potência, para a cilindrada que tinha. Hoje, a Tesla, é um dos exemplos que nós temos aí como alta tecnologia no planeta. Ela produz carros aí que podem chegar a 500 HP. Tecnologia que fala com o seu celular, radar integrado, Inclusive, você não precisa mais nem dirigir. Ele vai até o destino. Você programa o equipamento via computador, lá, com os computadores de bordo, e ele vai até o destino. A Tesla está com essa tecnologia embarcada e já está funcionando. Embora em teste ainda, mas já está funcionando. Então, os veículos mudaram 100% também. Passando para a área de aviação. Primeiro avião de combate, um caça, o primeiro caça que seria registrado. Então, em 1914, foi os registros que nós temos, que nós buscamos e encontramos, né? Do primeiro armamento embarcado em cima de uma aeronave. 1914. Era uma metralhadora, onde que até o momento se usava uma pistola, um cólgor, e aí você sacava a pistola para poder atirar no inimigo no ar. Extremamente arcaico, né? Para nós hoje, mas era a tecnologia da época. Em 1914, teve-se a ideia de instalar uma metralhadora em cima da aeronave. Aí, então, iniciou uma guerra no ar. Onde que não tinha mais volta. De alta tecnologia com a metralhadora embarcada agora, né? Que era o que tinha para a época. Se formos pensar nos dias atuais, o piloto nem pilota e nem atira mais. Quem faz é a eletrônica. A eletrônica cuida de tudo. Ela vai cuidar até onde o avião vai percorrer durante o espaço aéreo. Ela vai localizar os seus inimigos e também vai disparar lá o armamento que for necessário para se defender. Então, ou seja, se precisava de duas pessoas como já tivemos no passado, dois profissionais lá, um para pilotar o avião e outro para operar os equipamentos de defesa, hoje não precisa mais. É um só. Às vezes tem dois ainda por questão aí de segurança e eficiência, né? Mas já está contado os dias do segundo também. Se nós pegar um pouquinho aí e voltar um pouquinho no tempo, 1956, na parte de aeronaves, lembrar dos velhos e bons painéis aí que nós tínhamos na época, né? Os Cessnas. O Cessna 182 foi introduzido a partir de 1956, o projeto dele, todos os instrumentos analógicos, bastante botão. Então, até um momento, a gente procurava ver qual era a tecnologia da aeronave pela quantidade de equipamento a bordo, né? Você olhava assim, aquele painel cheio de botão, cheio de manípulos, né? Potenciômetros. E você dizia, olha, eu estou embarcado numa aeronave de alta tecnologia. Hoje, se você entrar dentro da aeronave e ver um monte de botão e manípulos e potenciômetros de ajuste, você sabe que é coisa que é do passado. Os botões foram embora também. Tecnologia de 1990. Inclusive, dentro da unidade móvel de aviões, para quem visitou, nós temos uma aeronave lá em corte. 1990. Esse era o top de linha da época. Em 2000, ele permaneceu. Então, até 2000, ainda veio como top de linha, era a referência. Uma aeronave fabricada nos Estados Unidos. Já saíram os instrumentos analógicos, embora permaneceram os de backup ainda, que são obrigatórios. Mas aí apareceu, então, as telas, chamado de EFIS, ou Glass Cockpit, onde você tem um painel agora de vidro ali, não tem mais aqueles ponteiros mecânicos, com galvanômetro, tubo de bordão, que você vai ter que pressurizar para poder movimentar o conjunto e tal. sumiu a mecânica, entrou a eletrônica. Hoje, sumiu o resto dos botões também, porque aqui tinha como referência a quantidade de botões lá, em termos de tecnologia. Você olhava tudo isso aqui, e dizia, olha, eu tenho recurso que não acaba mais. Eu posso apertar todos, configurar todo esse equipamento, através de todos esses botões aqui, então, está à minha disposição. Hoje, a própria CIRS, nos Estados Unidos, o SF50, a última geração deles, uma aeronave já com motor a reação, sumiu os botões. O que a gente tem sobre a tela de vidro são. Isso é alta tecnologia. Esse é o nosso momento. É aqui que nos encontramos. Não tem mais onde você apertar, a não ser um painel interativo, em 3D já, por sinal, e aí você configura o que você quer. De uma forma que você não precisa muito tempo de treinamento do equipamento também. A coisa ficou mais interativa dessa forma. É muito mais fácil de operar, por sinal. Se lembrar lá na época da 1970, década de 60, 70, os DC-10, nós teríamos todo esse lado aqui, o terceiro tripulante, então tinha mais uma poltrona dentro, da cabine. Lá tinha o copiloto, o piloto, tinha painéis na frente, no lado, esquerdo e direito, no centro, o guidance panel, que seria esse painel de cima, que ainda sobrevive nos dias atuais, o painel superior, com vários botões, e mais todo um painel gigante, que seriam dois, seria mais um aqui na... ficava no sentido transversal da aeronave, para o terceiro tripulante. Então eram três pessoas, para conduzir a aeronave com segurança. Tinha o piloto, copiloto e o engenheiro de voo. A eletrônica foi chegando, e ficou mirando esse cara aqui. Você olha, vamos reduzir esse pessoal, que está lá dentro da cabine. E o primeiro que foi embora, foi o engenheiro de voo. Esse já partiu faz um tempinho já. Aí ficou piloto e copiloto. E a eletrônica está na mira já, desse cidadão aqui. Copiloto. É questão de tempo. Em consequência de toda essa automação, o que nós temos hoje, são apenas telas de vidro. Sumiu aquela quantidade enorme, de equipamentos analógicos, ponteiros, botões, potenciômetros de ajuste, lá de vários sistemas. E aí passou tudo para cá. Não tem mais aquele monte de botão lá. Com o avião desligado, parece até que você está sentado em algo que não vai ligar nunca. Todas as telas pretas, você não vê nada. Fica até um tanto desagradável para quem vinha lá de trás, que vinha aquele monte de botão. Hoje já não tem mais. Em consequência disso, então, o nosso engenheiro de voo partiu. Ficou piloto e copiloto. Hoje já existe programas de desenvolvimento para que esse cidadão que senta aqui do lado direito nas aeronaves comerciais já também vai fazer outras coisas. Ou ele passa para o lado esquerdo como comandante ou ele não tem mais espaço na cabine daqui a alguns anos. A tecnologia já está disponível inclusive para tirar os dois. Já tem tecnologia para isso disponível. O avião não tem mais necessidade de ter piloto nem copiloto. Ele poderia ir e vir sem problemas nenhum já. A tecnologia já comporta isso. Como a aviação precisa de bastante tempo para se comprovar essa segurança, ainda se faz no velho e bom modelo do piloto e copiloto, mas no terceiro tripulante já partiu. então quer dizer é uma ida sem volta já. O copiloto questão de dias também vai partir. Vendo um pouquinho então como é que era nesses modelos de aeronaves aqui, embora aqui já tinha bastante automação. Se abrir os documentos técnicos de orientação aí os manuals de manutenção de aeronaves, os mecânicos, nós encontramos situações como essas daqui. Então tem o manche, cabos de comando, são cabos de aço, roldanas. Há necessidade nesse caso de você ajustar esses cabos de aço. Existe a fadiga ali pela questão de torção do cabo, então tem que ter uma inspeção constante. A complexidade mecânica é grande, a manutenção que se requer para tantos componentes móveis também é grande, o custo de fabricação é grande, o peso, que é uma das coisas muito importantes quando se trata de aviação. Eu tiro um quilo da aeronave, eu tenho acompanhado projetos aí dentro de empresas, onde que os engenheiros passam seis meses tentando reduzir sete quilos na aeronave. Porque durante trinta anos ela operando, se conseguir embarcar sete quilos a mais, fazendo lá dois, três voos por dia, durante trinta anos isso é um valor significativo para a empresa. talvez seja item de venda dela, como um marketing, carrega um pouco mais de peso, um quilo a mais do que o concorrente. Então briga-se muito para reduzir o peso. E nesses conjuntos aqui ficava até complicado reduzir o peso. Você tem um manche com um monte de rodana até chegar na superfície de comando aqui, nesse caso um aileron que ficaria mais próximo da extremidade da asa. Os dois, né? Como é que ficou hoje, então? Aqui é só o equipamento, como é que era feita a inspeção, um pouquinho aí para quem tem curiosidade, equipamento aí que faz a conferência da tensão, dos cabos, ajustes também para deixar o cabo na tensão certinha. E hoje? Hoje temos uma mudança aí. Hoje isso aqui é a realidade. É só questão de tempo. Vai chegar para a aviação agrícola. A aviação executiva já está em operação. Esse modelo aqui. Chamado de fly-by-wire. Você tem o voo coordenado agora por fios. Ou seja, lá da cabine do piloto, para quem vai voltar de avião para casa, tem voo marcado aí. Lá da cabine do piloto até a superfície de comando não existe um contato mecânico, não existe nada que transfere mecanicamente. Você tem apenas fios. No caminho, ou seja, os fios que saem lá do controle do piloto, no caminho eles não vão para a superfície de comando. O atuador da superfície de comando eles passam por um computador. O computador recebe essa solicitação do piloto. O piloto pede para que a aeronave suba ou desça, faça uma curva para a esquerda ou para a direita. Essas informações são recolhidas através de linhas de comunicação, vai para os computadores e os computadores analisam se é possível ou não atender esse pedido do piloto. Então, fazer o que em alguns filmes a gente viu aí no passado e era possível em alguns aviões, como voar de dorso com aeronave de grande porte, hoje não é mais possível. O computador vai analisar esses dados que o piloto pediu para que fizesse, voar de dorso como exemplo, e ele vai ter dentro do próprio computador já o software embarcado com os dados aceitáveis para as manobras. Então, o computador faz algumas análises antes de tomar a decisão, isso muito rápido, é claro, antes de tomar a decisão de atender o piloto. Ele vai ver a altitude, velocidade, temperatura do ar, a umidade do ar é checada hoje e depois, se o piloto pediu para fazer uma curva a tantos graus e todos os parâmetros que ele tem ali for aceitável pela engenharia de produção da aeronave, já delegaram lá para o equipamento fazer esse tipo de atividade, aí sim ele vai passar a informação para o atuador que se encontra na superfície de comando na aeronave, seja ela lá no leme, no profundor, no aileron ou no flap. Isso tudo em uma fração de segundos, dado a nossa evolução da tecnologia eletrônica. O que a gente ganhou com isso? Bom, várias coisas. Uma delas é a complexidade do sistema mecânico. Não tem mais. Você abre os compartimentos do avião, você vai ver fios agora. Tubulações hidráulicas estão reduzindo consideravelmente. A gente vai ver uns exemplos aqui. Onde é que existe contato mecânico então nos dias atuais? por que o piloto tem que fazer aquele movimento da coluna de controle do avião ainda? É só para que ele tenha uma sensibilidade ali do que está acontecendo com a máquina. Então os retornos que chegam para o piloto hoje, para falar se o avião está em uma condição de stall, por exemplo, uma perda de sustentação que ficaria crítico, é feito eletronicamente, é simulado para o piloto em voo. o que a gente sentiria com um avião de pequeno porte se você entrasse em uma condição de tolo. Você sente que o avião está entrando em uma condição de tolo. Aqui não, aqui a eletrônica avisa o piloto vibrando, toda a coluna central avisando, está em uma condição perigosa. Então até o feedback de como a máquina está se comportando, a eletrônica está fazendo. Ela simula uma condição para o piloto em tempo real. Como é que fica então a parte de potência de tudo isso? Basicamente, as fabricantes de aeronaves, os maiores, como o Boeing, Airbus, Embraer, hoje, uma potência considerável no planeta em termos de produção de alta tecnologia, um orgulho para nós no Brasil isso, é produto nosso. Eles adotaram a seguinte filosofia de construir essas aeronaves. Você tem uma unidade de potência hidráulica, geralmente colhida essa potência hidráulica pelos motores, então são bombas hidráulicas que estão lá nos motores, quando são dois, um em cada asa, então vai ter uma para cada motor, geralmente essas bombas hidráulicas aí elas têm redundância, não só de duas, você encontra sistemas onde um sistema alimentaria todo o avião sem problemas, voaria com segurança, mas você tem cinco bombas hidráulicas. e aí que começa a garantir uma eficiência em termos de segurança de voar. Nesse caso, um sistema hidráulico então de potência vai até os atuadores lá com toda a linha de potência, aqui é hidráulico ainda, né? Depois então vem os nossos dados lá que são solicitados pelo piloto, ele passa pelos transdutores ou sensores, vai até os computadores, os computadores então emitem um sinal para abrir ou fechar válvulas eletromagnéticas ou eletromecânicas, para liberar ou não o fluido para poder atuar em cima da superfície. Isso tudo em uma fração de segundo. Aqui mais uma visão geral do sistema fly-by-wire, então ficaria aí os comandos do piloto, passa para o computador central, isso aqui vem para o atuador hidráulico e vai para a superfície de comando. Lá na superfície de comando também tem sensores, lá vendo o que acontece com a superfície e aí ele faz um cruzamento de informações ali. Ele pega essas informações que estão lá na superfície e vê com o que o piloto solicitou ou com o que o computador central ou o computador de controle de voo mandou para o atuador. Se tiver qualquer discrepância, não foi atendido, o computador de controle de voo mandou a informação que era para a superfície de comando ir para baixo, mas não foi. Então é esse o momento que a eletrônica entra para ajudar de novo. Apesar de ter a redundância ou além de ter a redundância, como é que o piloto fica sabendo dessas coisas? Então em aeronaves modernas, vamos falar aqui do nosso produto que está aqui no Brasil, que é produzido por nós. O Embraer 190 e o 195, o E2 também é a última geração, tem o mesmo modelo. O avião quando está em voo, algumas mensagens são de extrema relevância para o piloto, outras não. Então se um sistema deu uma pequena discrepância aqui e ele foi corrigido durante o voo e viu que simplesmente foi uma questão de esforço excessivo na superfície, às vezes essas informações nem chegam para o piloto em voo. Mas assim que ele tocar o solo, começa o computador de CMC, o computador central de manutenção, começa a avisar o piloto, nós tivemos uma discrepância disso, daquilo e daquele outro. E aí gera um relatório, às vezes que dá dois metros de comprimento lá no relatório, depois de impresso, avisando as falhas que se tiveram em voo. É assim que é feito então toda a parte de gerenciamento de voo nas aeronaves modernas. É questão de tempo vai vir também para as aeronaves da aviação geral, não tenho dúvida alguma. A executiva já está nesse modelo, full fly by wire, voo por fios e a geral, a menor, com certeza vai chegar o momento dela. E a eletrônica, onde que se encontra? Aqui dentro, são vários racks eletrônicos. De novo, o nosso produto interno, aqui o nosso produto do Brasil, ele se destaca mundialmente, eu conheço todos os fabricantes de grande porte, eu trabalho com eles, sou instrutor dessas aeronaves de grande porte também. E com certeza, a tecnologia desenvolvida no Brasil, ela se destaca. Ela tem ficado acima de grandes fabricantes como o Boeing e Airbus em grande parte das aplicações. O nosso produto interno, ele tem uma filosofia modular, então você consegue colocar e tirar cartões assim como se fosse uma CPU, é diferente da filosofia embarcada nos outros fabricantes. Aí entra o nosso amigo computador para ajudar a fazer a manutenção, porque os cartões quando vão para lá, pode ser que eles vão vazio. Então você tem que dar uma identidade para ele. Logo, essa identidade é dada através de software. Então você carrega um software para o dispositivo eletrônico, a partir dali ele assume o avião. Se você chegar em uma aeronave como um Embraer, por exemplo, 190 ou 195, e carregasse todos os cartões na hora que você for ligar o avião, ele fica com a tela toda preta. Não liga nada, não aciona ninguém lá. A partir do momento que você carrega o software para os cartões e dá uma identidade para cada equipamento que está lá, aí sim você começa a ligar a aeronave e começa a aparecer todos os instrumentos lá nos EFIs, nos Glass Cockpit que tem lá. Ou seja, hoje a eletrônica e o software estão de mão dada ali, mas o software é que define a condição que a aeronave vai atuar de fato. Até o instrumento que vai aparecer na tela é definido por software hoje. Linhas de comunicação por fios condutores. aí começam as guerras que a gente tem no dia a dia em manutenção. Como tudo isso daqui não tem mais agora a questão de cabos de comando e tudo mais, como é que vai a informação desse sensor aqui para o computador central ou do computador central para o atuador? Precisa-se de uma linha de transmissão. Essas linhas de transmissão são feitas através de cabos blindados com malhas externas. Vem sendo feito há bastante anos dessa forma já. Protocolos de comunicação que já vem sendo usados desde a década de 90, 80. Alguns estão ativos ainda dentro da aeronave como o RS-232. Outros barramentos específicos como a SCB que é aplicada somente para aviação. São designados para aplicações aeronáuticas. Protocolos ARIC, 429, 400, todo esse tipo de protocolo essas informações dados digitais passam através desses cabos aqui. Então são fiozinhos que vai de um lado para o outro. Esses condutores levam a informação de um lado para o outro. A malha metálica tem como função blindar essas informações lá dentro. Vira um túnel de informações. O que está por lá de fora não entra e o que está dentro não sai. Essa é a ideia da malha metálica. Isso vai mudar em breve. É questão de tempo só. É questão de anos ou talvez meses ou só olhar um pouquinho para o que já tem no mercado. O 787-900 da Boeing já substituiu esse tipo de cabo grande parte dele que é pesado cobre malha metálica e tudo mais por um outro protocolo de comunicação ARIC 801 e agora entrou então a fibra ótica. Ou seja a gente não voa mais por fios agora. Voa pela luz. A luz tem que ir de um lado para o outro e informar lá o seu atuador agora ou levar as informações que for necessário. Por curiosidade o áudio que nós recebemos na cabine de Pax quando estamos voando vem por fibra ótica em alguns aviões já. Voando aqui como o Airbus A340 e alguns outros da Boeing. A Embraer também tem um está ingressando nesse mercado já de fibra ótica. O que a gente ganhou com a fibra ótica? redução de peso menor consumo de combustível óbvio você está atrelado do peso maior capacidade de carga também está relacionado diretamente ao peso maior confiabilidade do sistema agora você não tem mais que se preocupar com interferência eletromagnética que era gerado por solenoides acionamentos de cargas indutivas capacitivas acabava interferindo em cima daqueles condutores elétricos agora você só tem a luz passando então você só tem que se preocupar com o cabo de fato uma outra situação que melhorou bastante a quantidade de cabos que você precisava aqui para cada situação era limitada era uma quantidade imensa pelo fato que a limitação da linha estava por dois ou três fios blindados e ela levava uma informação para um lugar e essa velocidade que poderia ser aplicada de pulsos digitais ali dentro também estava amarrada diretamente com o condutor dado as suas características físicas aqui na fibra ótica nós temos a limitação somente do hardware nas pontas agora ou seja a eletrônica que limita essa velocidade porque na linha de comunicação nós só temos a luz e a luz é muito rápida inclusive a referência para nós na velocidade da luz ficaria aí como uma referência de coisas rápidas menor menor complexidade dos sistemas sim se abrir uma aeronave hoje pegar uma aeronave de alta performance de alta tecnologia embarcada nós temos uma complexidade de sistemas muito menor você vai olhar uma aeronave limpa você tem aquele monte de coisas rondanas cabos e parafusos para tudo que era lá para segurar o avião voando não hoje você tem a estrutura da aeronave e alguns fios passando em contrapartida vem a manutenção dos sistemas eletrônicos como é que é feita a manutenção o que mudou para o mecânico então como é que era a vida dele na década de 90 e como é que é a vida dele hoje nos dias atuais mudou e foi rápido não é mais dos 40 anos que nós tínhamos lá na época da descoberta da válvula e posteriormente o transistor não tem mais esse delay de tanto tempo hoje no Brasil inclusive para aviação comercial exige-se uma certificação especial então a nossa formação aqui para atuar como mecânico de manutenção de aeronaves no Brasil se fosse na parte eletrônica teria que fazer a escola homologada pela NAC fazer o curso de aviônica depois trabalhar como auxiliar durante o período dentro da empresa aérea e posterior a isso você estaria habilitado a trabalhar com sistemas eletrônicos da aeronave fazer reparos inclusive com toda essa densidade de tecnologia embarcada desde 1996 na América do Norte em especial nos Estados Unidos existe uma uma diretriz da própria agência reguladora dos Estados Unidos onde que ele obriga os operadores da América do Norte assim como também da Europa a fazer uma certificação separada é um curso além da formação de mecânico tendo em vista alta densidade de tecnologia embarcada ou seja a formação de mecânico somente o tempo que estava previsto e a grade já não atende mais no Brasil nós viemos até 2013 ainda porque o Brasil difere-se da América do Norte e também da Europa nós temos a formação de aviônicos aqui no Brasil só que essa formação de aviônicos ela veio até 2013 2013 os acordos feitos pelas agências brasileiras assim como na Europa ou na América do Norte entende-se que a formação de aviônico também ela é uma formação de base e requer agora um treinamento especializado então a partir de 2013 o Senai de São Paulo começou um trabalho aí com todas as forças até hoje para fazer certificações especiais para os mecânicos isso veio de duas vias também uma por questão de legislação e a outra foi a questão da falta de mão de obra para entender esses sistemas modernos o atraso de uma aeronave o simples fato de um conector às vezes que já acontece todos os dias a gente tem situações assim ainda durante a manutenção às vezes quebram o contato que tem ali dentro aí tem a redundância não está implicando não vai não vai impactar nada na segurança do voo em nenhum momento isso tudo está controlado só que o simples fato de quebrar um contato dentro do conector para o procedimento às vezes pela falta do conhecimento pode gerar aí um prejuízo por atraso o cancelamento de um voo por exemplo para 100 pessoas pegar Florianópolis como eu já presenciei é 70 ou 80 mil reais de prejuízo naquele momento para a empresa tem que alocar passageiro transporte alimentação e dar um outro voo no outro dia tem que permanecer o avião num pátio da Infraero pagando muito caro por sinal para poder resolver o probleminha que se tinha dentro do conector então a partir de 2013 nós temos também para os mecânicos certificados aviônicos no Brasil a formação de IWIS que seria um curso especializado aí para os mecânicos de aviônicos a documentação técnica hoje mais do que nunca é outra barreira que nós estamos enfrentando no Brasil na aviação tudo é inglês essa barreira ela está viva não podemos dizer que ela já foi resolvida ela está viva está ali esse problema existe os nossos mecânicos ainda tem uma resistência com o inglês embora o inglês técnico eles fazem os procedimentos está tudo dentro do conforme previsto só que ainda temos uma resistência muito grande no inglês para quem está chegando na aviação eu tenho presenciado durante meus últimos 10 anos na aviação para quem está chegando hoje forma-se o técnico lá na escola ele vem para nós nós temos que formá-lo de novo às vezes a formação de base ainda vem de 1970 80 aí quando chega para a gente toda essa tecnologia embarcada que está aqui já presente já é operacional não foi passado então tem uma defasagem ali já até no programa de treinamento lá no início mas isso custou caro para as empresas mas resolveram dentro das empresas então as empresas buscam por treinamentos especializados para deixar o nível do técnico ou mecânico lá dentro do que está previsto para a operação na aeronave sem impactar de forma alguma na segurança claro isso custa para a empresa e posteriormente vai ser repassado para nós consumidores não tem jeito de algum lugar vai ter que sair o valor mexe diretamente na eficiência do sistema aeroviário do Brasil tem um impacto direto cuidados aí com descarga eletrostática nós temos muito problema agora os componentes eletrônicos estão expostos antigamente não estava agora está então você tem um programa de manutenção lá e os cuidados que são tratados nesse curso aqui também sobre o manuseio desses componentes eletrônicos de alta tecnologia instrumentos de teste de medição mudou também os instrumentos que nós usávamos na década de 90 hoje são obsoletos alguns nem podem ser mais utilizados se pensar aí na parte de o primeiro instrumento gráfico que foi inventado em 1931 custava 280 dólares vida útil apenas de mil horas diâmetro do gráfico ali ficava em aproximadamente 12 centímetros um pouquinho menos hoje isso aqui é alta tecnologia custa-se uma fábula de dinheiro em equipamento desse isso aqui é tecnologia de 2015 não podemos chamar de obsoleto ainda mas está com os dias contados já tem a instrumentação modular que está entrando no lugar desse daqui então em menos de 10 anos isso aqui vai ficar obsoleto então aquele delay de 40 anos que nós tínhamos lá atrás já é coisa do passado hoje passou para 10 veio para 20 hoje é 10 então já está no rumo da obsolescência também para quem fez algum curso técnico de eletrônica no passado tinha uns megômetros um instrumento muito importante inclusive e é um dos principais causadores de atraso de voo hoje que nós temos na aviação grande na hora de utilizar esse equipamento por ele gerar um certo risco na sua aplicação se for de forma inadequada os técnicos às vezes dizem olha eu vou precisar de um técnico que me dê um apoio aqui para usar o equipamento isso tem gerado custos enormes para a empresa coisas que não se preocupava tanto no passado hoje são preocupação direta todo o avião é controlado por elétrica então todos os retornos de corrente que é feito pela fuselagem quando metálica todos eles são controlados tem que medir essa baixa resistência os equipamentos hoje no passado que eram digitais já deram uma compactada já mudou seu perfil também então essa atualização do técnico e do equipamento isso daí não tem freio isso daí nós vamos ter que fazer não tem conversa tudo que está atrelado em termos de tecnologia tanto de equipamento quanto técnico tem que ser feito equipamentos de bordo análise com avião em voo você já tem a portabilidade do aparelho antes era coisa de ficção científica eu vou fazer uma análise do avião em voo sem conectar no avião só com sinal do Wi-Fi isso daí já está acontecendo isso é uma realidade às vezes nós temos equipamento dentro da empresa aérea e falta operador é aqui que eu queria conversar um pouco mais nós precisamos aumentar o nosso sistema de treinamento no Brasil esse curso de IWS aqui para vocês ter uma ideia isso daqui tem duas empresas que fazem uma delas é o Senai e um instrutor do Brasil sou eu que vou lá e ministro o curso então imagina uma malha densa como nós temos com um país desse tamanho tem duas empresas que fazem para alta tecnologia então nós temos que aumentar a eficiência e também aumentar a quantidade de pontos disponíveis de treinamento isso tem que acontecer de imediato não tem mais espaço então o setor aeroespacial de aeroespacial e defesa do Senado de São Paulo o que o Senado de São Paulo fez a partir de 2013 o Senado de São Paulo teve essa visão viu essa deficiência de mercado e a partir de 2013 começamos aí a fazer então planejar algumas instalações uma delas foi a escola móvel de aviônicos alguns de vocês já tiveram oportunidade de visitar um laboratório de alta tecnologia um investimento considerável e uma ferramenta ímpar no planeta não no Brasil é o único laboratório de alta tecnologia que nós temos no planeta móvel eu já pesquisei já conversamos com N técnicos engenheiros e ela é o único laboratório com tanta tecnologia embarcado que vai lá e faz uma pesquisa de caso dentro da empresa e faz um curso modular de acordo com o que a empresa solicitou é o único laboratório hoje poderíamos aumentar talvez a quantidade poderia ter 10 dentro do Brasil circulando por aí essa seria uma solução ou fixo escola móvel de GMP o grupo motopropulsor parte de motores o Senado de São Paulo também tem uma outra escola igual essa que está aqui com outra infraestrutura só para motores de avião desde a parte de torque, freno a parte de lacre inspeção boroscópica e a parte de célula hoje nós contamos com uma unidade fixa como referência a escola de Botucatu em São Paulo lá tem uns laboratórios vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa daqui é de essa é a que a gente tem na feira hoje alguns de vocês já visitaram essa aqui é a unidade móvel de motores ela se encontra em Guarulhos no momento tem um programa lá de atendimento lá no interior dessa unidade até tem um avião aí funcional com combustível então tem que montar desmontar o que não era não é muito comum você desmontar um motor de avião lá na fase de treinamento inicial ainda do mecânico e botar para girar aqui nós temos o motor certificado ele monta desmonta e bota para girar porque está dentro da escola está sobre controle parte de motor reação também nós temos aqui toda a parte de boroscopia 3D lá dentro é feito toda essa instrução para o mecânico inclusive na empresa aérea e é uma escola fixa de selo lá em Botucatu que é uma das referências que nós temos ainda há bastante anos inclusive uma parceria muito sólida com a empresa aérea essa escola aqui ela conta com laboratórios de alta tecnologia também na parte estrutural então fazem aí até a parte de até a seção da aeronave construída lá pelos alunos é uma escola também que tem como referência aí a a própria empresa os próprios funcionários tem como referência que a grande parte dos funcionários que estão dentro de Embraer hoje em Botucatu que é um polo de produção saíram do Senai então é uma parceria muito sólida de muitos anos e a gente tem o maior orgulho de poder ver os nossos alunos dentro da empresa lá com uma carreira depois de 20 anos às vezes estão lá ainda trabalhando cursos ministrados então lá na escola fixa de Botucatu que eles tem hoje em operação ajustador de peças estruturas aeronáuticas na parte do céu e o mecânico montador de estruturas aeronáuticas de 1.600 horas com previsão para o início desses cursos a partir de 2020 e aí nós temos então os nossos parceiros o qual já trabalhamos em torno de 6 anos Azul, um grande cliente inclusive segunda-feira estarei lá de novo para fazer mais um atendimento a Elibras lá em Itajubá em Minas Gerais outras fábricas menores a Embraer a gente atende está em operação hoje e algumas instituições de ensino também buscam recursos conosco na parte de tecnologia principalmente do laboratório perguntas? vou passar um vídeo para vocês bem rapidinho então para fechar aqui e vamos ver o que aconteceu na parte de instrumentação e no dia a dia nosso o que mudou em termos de desde a época da charrete até o avião vamos ver como é que ficou então Mr. Dolan comes to each house on his route at almost the same time every morning drop in the film esses tubes que look so misterios são essencialmente simples em operação. O senhor falou que agora com as novas tecnologias na aviação comercial, a gente vai ter que pagar pelo que está sendo implementado na nova tecnologia. Então as novas tecnologias estão trazendo um preço mais alto do que você vai tirar os pilotos, colocar o avião voar sozinho, fazer tudo mais, não sei o que, não sei o que. Vai ficar mais caro do que o jeito que é hoje? Não, o valor ele tende a cair, se nós observarmos em termos de construção da aeronave, você já tem menos tempo de usinagem de peças mecânicas, em termos de custo operacional, nós temos menos peso na aeronave, então já impacta diretamente no combustível, que é o grande gargalo da nossa aviação, o combustível sempre foi da aviação o foco, então você teria menos peso, mais eficiência em voo, menos combustível. A questão do terceiro tripulante que já foi embora, daí os pilotos ficam preocupados já, porque se tirar o piloto, quem que vai ser o próximo? Ainda é muito cedo. Eu acho que na nossa geração chegar o momento que sair todo mundo da cabine, eu creio que na nossa geração ainda não. Pelo menos o piloto deve permanecer lá. Mas se observar a soma de todos os fatores, o custo para a empresa será menor. Em consequência disso, possivelmente nós temos uma redução de valores aí para o consumidor. Seja desde a... se chegar todas essas tecnologias para aviação agrícola, com certeza vocês teriam economia de combustível, né? Ou talvez vai chegar o momento que já é um horizonte, já tem uma luz, né? Hoje temos os drones, talvez não precise mais do piloto no futuro. Existe um programa já dentro de fabricantes de grande porte que eu tenho acompanhado, aí eu estou nesse programa também, para táxi aéreo não tripulado. Ou melhor, sem a tripulação de controle, sem o piloto. Só por software, só por eletrônico, ele pega o passageiro e leva embora. Entrega lá do outro lado. Então, ou seja, isso é uma coisa que... é uma tendência. Talvez não vamos ver em grande porte na nossa geração, mas com certeza em algum dia vai acontecer. Isso a gente não tem dúvida. Mas na soma dos fatores ele vai ficar mais barato. Ok? Mais alguém? Ok. Então, beleza. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero aí ter dado um horizonte para vocês, né? E até uma próxima.